Feliz o Homem Deixa eu ser como um anjo pra você Pra quando for pousar, sempre ter um bom lugar No aconchego dos teus braços, no calor do teu sorriso Me envolve em teus laços e então segue comigo Que hoje eu vou voar, sem medo de cair Com teu nome em minhas asas, no céu vou refletir E hoje eu vou cantar, com a coragem pra dizer Que tudo que eu quero é sempre ter você Feliz o Homem Que tem sua inspiração Já que a vida é tão bonita Quando se vive pra alguém Como eu decidi Viver só pra você E tudo que eu tenho, estou a te oferecer Deixa eu ser como um anjo pra você Pra quando for pousar, sempre ter um bom lugar No aconchego dos teus braços, no calor do teu sorriso Me envolve em teus laços e então segue comigo Que hoje eu vou voar, sem medo de cair Com teu nome em minhas asas, no céu vou refletir E hoje eu vou cantar, com a coragem pra dizer Que tudo que eu quero é sempre ter você Só nunca se esqueça o quanto eu te amo Só nunca se esqueça o quanto eu te amo E hoje eu vou voar, sem medo de cair Com teu nome em minhas asas, no céu vou refletir E hoje eu vou cantar, com a coragem pra dizer Que tudo que me importa é sempre ter você Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh